No passado selvagem do Velho Oeste, quando a lei parecia ser desafiada, sempre surgia um justiceiro disposto a expor e cobrar das autoridades uma resposta. Hoje, em nossos tempos modernos, não é diferente. Silas Malafaia ergue sua voz e exige dos ministros do STF ações concretas em relação às condutas de Alexandre de Moraes. Assim como os heróis do Velho Oeste enfrentavam os desafios de um território sem lei, Silas Malafaia confronta os abusos de poder e as injustiças em nosso cenário político atual. Sua determinação em cobrar responsabilidade das autoridades reflete um desejo por justiça e equidade em nossa sociedade. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo eu faço um questionamento respeitoso citando o nome de cinco ministros do STF sobre as ações ilegais do ditador da toga Alexandre de Moraes. Vamos lá? Ministro Gilmar Mendes, o decano do STF. O senhor é conhecido por ser um homem que não tem medo de opinião pública nem publicada. O senhor, quando se sentiu caluniado e difamado, o senhor foi a primeira instância da justiça a buscar o seu direito. O senhor não usou sua caneta para perseguir ninguém. O senhor fez o que todo brasileiro tem que fazer, inclusive ministros do STF. Olha a aberração desse ditador. Tem uma discussão com uma família no aeroporto de Roma. Ele manda a polícia federal na casa da família e se torna assistente de acusação. Isso é uma aberração. É uma ilegalidade. Ministro Gilmar Mendes, o senhor vai ficar calado diante de tantas injustiças desse ditador. Ministra Carmen Lúcia, que em 2018, era presidente do STF, teve o seu edifício pichado. E o MST, em rede social, declarou que foi o responsável. Eu não vi o jornalismo canalha da Globo chamar esses caras de golpistas. A senhora ficou quieta. Não tomou nenhuma atitude. A senhora está vendo todas essas injustiças e ilegalidades. A senhora vai ficar calada e manchar a sua história? Ministro Fux, o senhor que sempre foi equilibrado e tem uma história no STF, o senhor vai se calar e se omitir diante dessas aberrações? Ministro Cássio Nunes, o senhor que tem votado contra essa injustiça de condenar brasileiros? O senhor vai se calar? Ministro André Mendonça, o senhor que sentiu na pele o que é injustiça quando o senador Davi Alcolumbre tentou, de todas as formas, impedir o senhor de ser nomeado? E eu e o senhor sabemos de ministros lá dentro do governo que jogaram pesado contra o senhor. O senhor vai se calar diante de tanta injustiça? Senhores, cinco ministros que eu acabei de citar e povo brasileiro. Alexandre de Moraes deu uma longa entrevista para a Globo, posando-se de vítima, dizendo que queriam matá-lo. Minha gente, isso é uma vergonha se ele é vítima. Ele não pode acusar, não pode investigar, não pode julgar. Vai contra o ordenamento jurídico brasileiro. É uma afronta às leis. Ele é impedido de estar diante desses processos. É imoral e ilegal. O senhor Alexandre de Moraes, numa verdadeira obsessão, quer provar que houve uma tentativa de pseudo-golpe. Que minuta de golpe é essa? É o estado de defesa que Bolsonaro, como presidente, podia invocar e desistiu? Que reunião filmada com ministros? É uma dinâmica de golpe? Assista a reunião para ver onde é que tem golpe. Ele prendeu gente para ver se pressiona psicologicamente e fala contra Bolsonaro. Apreendeu os telefones de Bolsonaro do seu entorno. Não arrumou nada. Que pisseu do golpe dia 8. Cadê metralhadora, bomba e granada? Cadê? Isso é uma vergonha. Isso é uma afronta. A Constituição, ao Estado Democrático e Direito e ao povo. Preste atenção, senhores, nessa minha palavra final. Senhores ministros do STF citados. Ou os senhores param com esse ditador porque ele está manchando o STF. Ou os senhores vêm a público se manifestar porque vocês estão no mesmo nível que ele. Essa saga doentia de Alexandre de Moraes querer prender Bolsonaro baseados em fatos ilegais e imorais é uma vergonha. Vão arrumar problema no Brasil. E eu não estou fazendo ameaça. Dia 25 de fevereiro, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Nós vamos estar na Paulista. Porque não vamos aceitar o atentado ao Estado Democrático e Direito. Se tem alguém que deu golpe, é Alexandre de Moraes. Ele tem que tomar um impeachment e ser preso. Essa que é a verdade. Deus tem a misericórdia do Brasil. Deus abençoe você e sua família. Bolsonaro toma atitude contra Moraes e mostra que vai até as últimas consequências. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, protocolou no Supremo Tribunal Federal, STF, uma petição pedindo o impedimento do ministro Alexandre de Moraes da investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Os advogados argumentam que Moraes, ao se identificar como alvo do plano, não teria imparcialidade para julgar o caso. Segundo a petição, a decisão de Moraes, que deflagrou a operação Tempos Veritatis, menciona o próprio ministro mais de 20 vezes como alvo do plano. A narrativa criada pelo ministro o coloca na posição de vítima e julgador, o que configura flagrante conflito de interesses. O processo caiu no colo do ministro Luiz Roberto Barroso. O ato de coragem de Bolsonaro, junto com a recente convocação do povo para a manifestação na Paulista, mostra que o ex-presidente vai até as últimas consequências. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil. O amor, o patriotismo, a entrega não tem preço. Meus senhores, minhas senhoras, irmãos, cristãos, brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês.